Os 27 anos do jaicoense Maurício Souza foram comemorados de um jeito diferente. Ele organizou uma grande festa, mas no lugar de receber presentes, arrecadou alimentos para serem doados para famílias carentes de Jaicóis. Maurício Souza é bastante conhecido nas redes sociais, graças às suas páginas chamadas Piseiro do Vaqueiro, que juntas somam mais de 400 mil seguidores apenas no Instagram. Ele convidou cantores que se tornaram amigos através das páginas e fez uma festa na Arena Tantas e Viana. Para entrar na festa, bastava levar dois quilos de alimentos. Maurício, numa festa de aniversário, é normal que as pessoas gostem de receber presentes. E na sua foi diferente. Você decidiu fazer um aniversário solidário para presentear famílias com cestas básicas. De onde foi que surgiu essa ideia e como que tu se sente realizando esse evento? Cara, para mim é um sonho. Eu não sei parar para agradecer, porque assim, quando a gente dá início a uma festa, é muito importante ser acolhido na cidade. Como se, ah, é o dono de comércio ajudar, é a população ajudar. E eu sempre tive uma meta de querer ajudar Jai Góis. Porque assim, eu ajudo muitos cantores de fora, de todas as cidades. Aí eu pensei, por que eu não ajudar a minha cidade? Aí veio minha cabeça, não, vou trabalhar, vou lutar, e todo ano vou realizar uma festa solidária em Jai Góis para arrecadar aquele alimento. E isso não é a primeira, é o pé inicial. A gente já foi meio acolhido, agora imagina na segunda. Mas a gente está preparando, sabe por quê? Porque Jai Góis merece. Romeuzinho é um dos músicos jai Góis que se apresentou na noite. Ele falou sobre a alegria de participar do evento. Romeuzinho, você é um dos músicos que representa os artistas da terra, já ajudou e ajuda muitos artistas a tocar, e hoje está tendo a oportunidade de ajudar as pessoas de Jai Góis através da arte. E eu queria que tu falasse como que tu se sente participando desse aniversário beneficente do Piseiro do Vaqueiro. Eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa festa do Piseiro do Vaqueiro, ver que é um cara aqui de Jai Góis também, que está sempre aí divulgando os artistas locais. Eu me sinto muito feliz de fazer parte desse evento, e está ajudando sempre meus amigos, meus parceiros. Entre as atrações também estava Marcelo Batista, artista conhecido nacionalmente por seu talento. Marcelo, apesar da correria, tem show em outra cidade de hoje, você veio e não deixou de participar do aniversário de solidariedade do Piseiro. Como foi pra ti tocar no show de hoje nesse evento? Muito gratificante, quero receber o convite do meu amigo Maurício, na página do Piseiro do Vaqueiro. Participar desse aniversário dele aqui pra gente é uma honra muito grande. A gente fica muito grato pelo convite. Que pena que a gente não pode demorar mais tempo por conta da nossa correria. A gente tem trabalho pra fazer em outra cidade, mas a gente tá saindo agora. Mas fica aí um forte abraço pra toda a galera de Jai Góis do meu Piauí. E a gente vai voltar em breve, pra gente tocar forró, tocar muito Piseiro.